Já está virando rotina Akio Toyoda, CEO da Toyota, pedir desculpas públicas. Dessa vez, pelo comportamento pouco ortodoxo de sua subsidiária Daihatsu. Começou em 2010, quando Akio Toyoda, então presidente mundial da Toyota, foi ao Congresso dos Estados Unidos se desculpar pelo recall de 8 milhões e 500 mil automóveis com problemas de aceleração espontânea. Um defeito inicialmente atribuído ao tapete, que poderia ser provocado também por uma falha no acelerador, agravado pelo sistema eletrônico que não cortava a aceleração do motor ao se acionar emergencialmente o freio. Acidentes, inclusive fatais, foram registrados em função deste problema. A empresa acabou reconhecendo sua responsabilidade, culpa no cartório e convocou donos de Camry, Corolla e outros modelos Toyota e Lexus para o gigantesco recall. Como o mercado chinês também já crescia consideravelmente, Toyota foi lá se desculpar também. O Corolla apresentou defeito semelhante no Brasil. Mas a fábrica aqui teve o mesmo comportamento. Primeiro negar responsabilidade. Até que o jornal Estado de Minas publicou uma série de reportagens provando a mesma falha no carro. O Ministério Público de Minas Gerais e o PROCON ouviram a fábrica e decidiram proibir a venda do carro em Minas até que se fizesse o recall. Mas a Toyota, indiferente e soberba, não o fez. Porém, um mês depois, foi chamada às falas pelo Ministério da Justiça em Brasília. Se não fizeram o recall, você vai ser proibida de vender o Corolla em todo o território nacional. Só assim. a empresa decidiu respeitar as autoridades públicas. Outro episódio que incomodou a Toyota foi em dezembro de 2020, quando seu RAV4 não foi aprovado nos testes da revista sueca Mundo Técnico, que classificou seu comportamento, aquele que simula um desvio do alce como perigosa. A fábrica levou o carro de volta para o Japão, reajustou o controle de estabilidade e devolveu à revista, que então aprovou. Mas a Toyota não fez o recall do carro que já estava no mercado, inclusive no Brasil. Apenas comentou que iria recalibrar o software dos carros produzidos daí para frente. Eu, hein? Outro embrólio foi com a Inno, fábrica de caminhões controladas pela Toyota, que fraudava resultados de emissões desde 2003 até o ano passado. E cerca de 60 mil unidades foram chamadas para recall. Satoshi Ojizo, seu presidente, desculpou-se publicamente e assumiu a responsabilidade pela sua fraude após ter recebido um puxão de orelhas de Akio Toyoda, reprovando sua atitude. Agora mais um na lista. A Daihatsu, fábrica de automóveis que se tornou subsidiária da Toyota em 2016, alterou as portas do Yaris Sedan para não comprometer o resultado dos crash testes laterais. Foram 88 mil carros produzidos na Tailândia com as marcas Daihatsu e Toyota e, além do mercado local, vendidos também no México, Oriente Médio e Malásia. Na semana passada, Akio Toyoda voltou novamente a pedir desculpas públicas e chamou o fato de violação inaceitável da confiança do consumidor. Mais 88 mil carros chamados para recall. A Toyota é a maior fabricante mundial de automóveis. E um dos fatores que a levou ao pódium do setor foi a indiscutível qualidade de seus veículos, inclusive os produzidos no Brasil. Mas seus executivos às vezes dão umas escorregadas como o do Corolla Cross, lançado no Brasil com mercado mecânica e equipamentos inferiores aos de outros mercados. Além da esdrúxula decisão de pintar o silencioso de preto fosco para escondê-lo, mas só pela metade, e que ainda por cima descasca. Você viu esse vídeo que conta umas verdades sobre a Toyota no YouTube? Já assinou, já cutucou o sininho para ser notificado dos próximos vídeos? Se não fez, façam, pois o AutoPapo publica todas essas verdades são todos os bastidores da indústria automobilística. Mais além do YouTube, o AutoPapo está também no TikTok, no Instagram, no Facebook e no seu próprio portal autopapo.com.br. Continue conosco. Muito obrigado, até lá.